Sou obrigado a votar na eleição do CREA? Eu vou ser multado se eu não votar na eleição do CREA? Quem deve votar na eleição do CREA? Esse vídeo hoje é para esclarecer para os engenheiros e para quem está atuando como técnico também, quem deve votar na eleição. A eleição do CREA está marcada para o dia 3 de junho desse ano, vai realizar em todos os CREAs do Brasil. A eleição, hoje, dia 4 de maio, é o último dia para você regularizar o seu CREA e também escolher o seu local de votação. Então, todos os engenheiros que estiverem em kits com CREA ou se quiserem regularizar para a eleição, devem, hoje, dia 4 de maio, escolher o local. Mas quem já tiver kit, o local escolhido para votação vai ser o local que você registrou mais próximo da sua casa. Que vai ser o local. Felipe, como que eu acesso isso? Você vai entrar no site do CREA do seu estado e vai lá verificar na aba serviços, vai logar com o seu nome, com o seu número, com o seu CPF, cada CREA do estado tem uma forma, e verificar onde é o seu local de votação. Felipe, eu sou obrigado a votar? Não, nenhum engenheiro é obrigado a votar. Mas eu acho que todos devem votar. Na última eleição, só 5% votaram. Você imagina, hoje nós reclamamos de salário, concursos que não tem, falta de fiscalização, e as pessoas deixam de votar, que é algo opcional, mas é o que representa a nossa categoria. Como você quer ser representado? Por alguém que você não escolheu ou por alguém que você escolheu? Então, verifique os candidatos e vote. Quem é técnico e participava do CREA, esse ano já não vota na eleição do CREA. Agora ele vota no CRT. Quem tiver alguma dúvida da eleição e quiser perguntar mais, pode perguntar nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Um abraço!